E a partir do dia 6 de janeiro começam as inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo vai até o dia 10 de janeiro. As inscrições no SISU só podem ser feitas pela internet. Podem participar os estudantes que tenham feito a edição deste ano do Enem e tenham obtido nota acima de zero na prova de redação. O estudante poderá se inscrever no processo seletivo do SISU em até duas opções de vaga.